Eu tô falando sozinho. Você não é minha mãe. Não sou? Isso é como eu quero que você seja, mas eu não sei se você é assim mesmo. Eu descobri coisas sobre você, que você queria que fosse em segredo. Você prendeu o bismuto dentro do leão, porque ela queria estilhaçar gems, e você não contou pra Garnet e nem pra Pérola. Mas aí você estilhaçou o diamante rosa. Agora todo o planeta natal odeia a Terra, e as Crystal Gems, e a mim! Sim! Você botou todos em perigo e depois sumiu! Agora eu já sei a verdade. Eu sei quem você é. É uma mentirosa! Pensei que eu não quisesse machucar ninguém, mas você machucou todo mundo. Como pode deixar a Garnet, a Ametista, a Pérola e o papai? Eles não sabem o que fazer sem você! Talvez não importassem pra você, tanto quanto fugiu da bagunça que você fez! E é por isso que eu tô aqui, não é? Você me fez, só pra não ter que lidar com os seus erros! É só pra isso que eu tô aqui? Steven, você sabe que não é verdade. Na fita que eu deixei pra você, eu falei o quanto eu queria ter você e deixar você existir. Resistir, você acha que o que eu disse na fita é mentira? Não! Eu sei! Eu sei que era verdade! Eu entendo! Eu sei que não queria que eu lidasse com seus problemas, mas... Você faz parte de mim! E eu tenho que lidar com o que você deixou pra trás! Eu fui até lá! Eu sei que é que é isso! Eu fico com o que eu quis語ir! Eu acho que é um homem softly! Eu sou um homem extraícitoachja que euoryi! Eu amo para mim! Eu não quero sair de fora! Eu sou um homem, mas eu tenho uma XP! Eu quero isso! Eu vou pegar mais! Eu tenho um homem com a격! Tudo bem! Vamos lá nos �ender! Eu vou fazer para você em um homem 전vio! Obrigado.